What's up, galera? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta no Brasil, em São Paulo. Eu gosto muito de mostrar meu dia-a-dia pra vocês aqui. Uma coisa que faz parte do dia-a-dia é almoço. Eu amo almoço brasileiro. Eu até decidi hoje de convidar uns amigos, um que você com certeza conhece, meu irmão. E outro amigo canadense que tá chegando, que chegou faz uns dois dias. E ele já conhece o Brasil, mas dessa vez ele tá melhorando o português e tendo novas experiências. Então, vamos provar hoje que é virada paulista. Em São Paulo, segunda-feira, é sempre virada paulista. O que você tem na segunda-feira onde você mora? Comenta aí embaixo. Valeu, vamos comer. Tô com muito fome. Boa noite. Oi, tudo bem, gente? Eu tô vindo do Canadá. Nossa, esse português tá melhorando muito. Você estudou? Como você estudou? Só pra ver os vídeos no Instagram, no TikTok. Eu ouvi que você tava treinando em frente do espelho. Não entendi. Você tava treinando, treinando seu português, em frente do espelho. Que espelho? O espelho. O espelho. O espelho. É isso. Tá falando comigo, eu tô sozinho. E essa funciona? Sim. Funciona? Sim. E o Kevin, ele já é um veterano do Brasil. Conhece bem. Foi muitas vezes. Muitas vezes. E hoje é segunda-feira, hoje vai ser virada paulista. Sim. Virada paulista? Sim. Você vai provar. É. Tá cheio de muita... Primeira vez. Primeira vez. Eu acho que você vai gostar. Acho que sim. E que que é isso, Drew? Isso é o Hangover. Não tem isso em casa, não. É, ele tá fazendo propaganda pro Hangover, mas tem dias que é preciso. É o Hangover. Você quer bebê, você quer o Hangover. Ah, muito bom. Paga ele, paga ele. Esse é um dos meus lugares preferidos pra almoçar. É bem brasileiro, tem a arquitetura, desenho bem brasileiro. Até na parede tem o desenho de turno de Mônica. É bem bonito, é bem servido. Sempre tá cheio na hora de almoço. E eu até levo a minha mãe aqui uma vez. A gente não gravou, mas ela também gostou muito desse lugar. Uma coisa interessante sobre Hangover. O nome Hangover é um brasileirado do Hangover, que é ressaca em inglês. Então, literalmente, a escrita é diferente. Hangover. Eu tô de Hangover quando você tá pendurado em cima da mesa, porque talvez você exagerou a noite interior. Então, uma pequena dica de inglês pra quem quer saber. Se você quer um curso completo de inglês, claro que eu tenho um pra você. Keep up. O link tá abaixo. Você vai gostar. Tem várias dicas como treinar, como tu fez em frente do espelho. A gente tem várias dicas assim, todas estropeadas pra você aprender inglês, se divertindo. Link tá abaixo. Ainda tô esperando a minha comida. Mas a primeira coisa que eles vão trazer é mini pastéis. Mini pastéis é bom demais ter conta. Oi, Drew. Você sabe como se chama esse? Coisa? Esse é uma napkin. Napkin? Hum. Nem é napkin, na verdade. Isso é uma... Guardanapo... É, como você fala? Napkin. Mas isso também não é um guardanapo. É um... É chamado jogo americano. American games. Jogo americano? É. É. Eu não sei... Ah, não sei. Porque você joga na mesa. Alguém sabe porque é chamado jogo americano, mas eu sei que isso é o nome. Então... Jogo americano. E essa é uma barril. Um barril? Barril. Mas é legal. Uma mesa também. É uma mesa. Barril mesa. Eu acho legal que eles fizeram aqui. Tipo, a cadeira faz parte da mesa. Interessante. O Drew tava comentando que ele gosta do grafite. No outro lado tem... Eu vou mostrar pra vocês. Ele tava comentando que lá no Montreal, onde ele mora, não tem esse estilo de grafite. Mas, na verdade, tem duas palavras. Essa nem... Ele não chama isso grafite. Ele chama pinchação. 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 Grafite é mais como você achar no beco de Batman. Aqui, o grafite é arte. Eles tem duas palavras. Tem muitas pessoas que não gostam disso. Mas também tem... É um pouco polêmico. Sabe o que é polêmico? Sim. Não. Controversial. É um pouco controversial. Tem pessoas que gostam, mas tem outras que não. No Canadá, chama isso... Tagging. Tagging. É. Que eles chamam pinchação. Pinchação. E grafite é outra coisa. Primeira coisa é mini pastel. Ok. Um pastel e dois... Qual é o plural? 6. Muito bom, Drew. Está melhorando. Você sabe como se chama essa coisa aqui? Meu Deus do céu. Esse chama... Não... Eu esqueci. Vinagrete. Vinagrete. E tem outra palavra em alguns lugares. No Rio, eles chamam outra coisa. Eu esqueci como eles chamam, mas... São Paulo. Eu esqueci. Mas no Rio, é vinagrete. Ó... E sempre tem que provar o molho da casa. Você tem coragem? Tem coragem com pimenta? Vaca da Lulu é o nome do lugar. Isso. É. 4 sobre 5. Então, é forte. É forte. É forte. Meu Deus. Você vai provar? É ou não? Minha técnica com pastel é... É morder... Pra criar um lugar... Pra colocar... O vinagrete. Eu posso fazer enquanto eu gravo, porque... É impossível. Mas... Isso que eu vou fazer. É só comentando. É só queijo na carne. Vamos ver a técnica do Drew. Se ele tem uma técnica ou ele só vai... Esse ovo é um pastel de queijo, né? É só queijo. É só queijo. Muito bom. Isso no Brasil não é bom. Não é ok? É uma outra... Você pode imaginar que é. Ok. É queijo. Não, mas eu vou deixar no vídeo. Eles vão entender. É uma... Aprendizagem. E você vai provar. Ah, isso é técnica. A mesma técnica que eu tenho. Ah, não. Ou você realmente enfia... Enfia no... No buraco. É um bom técnico. E Kevin tem técnica de... De pimenta. E Drew tem com... Vinagrete. Não. Eu tenho um amigo que é mesmo. Melhorou com o vinagrete? Não. Agora você tem justiante de não fazer esse... Esse gesto. Não. Eu vou dizer que... Então, esse é melhor. Esse é melhor. Oh, beleza. Oh, beleza. Oh, beleza. Essa é o Ronald Gilbert. Daora. Daora, mano. Drew é bem brasileiro com Guaraná. Guaraná Kuat. Que é... Eu não conheço essa marca, mas... Kuat? Normalmente é Antarctica. Antarctica é talvez mais famoso. Mas tem várias marcas que fazem Guaraná. Tem vários sabores. Tem até Guaraná de Jesus. Que tem... Que tem... Jesus. Jesus. Parece bubble gum. Parecia aquele chiclete. E outra aula de geografia, de vocabulário. Quando o garçom vai pedir... Quando você pedir uma bebida, depois eles vão falar o quê? Muito obrigado. Copo com... Copo com gelo e limão. Com gelo e limão. Gelo e limão. Gelo e limão. E eles vão dizer rodela ou espremida. Rodela é quando eles têm... O limão está cortando cubos. E espremida é quando ele está cortando o limão. É assim. Rodela. Isso não. Isso é espremida. Já é suco. Vira suco. Espremida. Então é... Quase sempre eles vão pedir isso. Agora você sabe como responder. De limão. Rodela e espremida. Agora você tem isso virado pra lista. Tem que virar tudo em cima. Isso pode ser virado. Talvez isso seja razão. Não sei. Isso é um feijão tutu, acho. Feijão. Esse tipo de feijão. Isso é uma virada bem chique, né? Geralmente é virada um pouco mais... Não sei como... Messi. Bagunçado. Mas isso é bem chique. Acho que isso é um bistec de porco. Não é de boi. É de porco. Porco. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. No Brasil comida é muito bom. Comida de verdade. Muito bom. Comida de verdade. A gente aprendeu. Mas eu escolhi uma coisa um pouco mais light. Eu vou no peixe. St. Peter se chama. Eu nunca ouvi desse peixe. Com purê de mandioca. Com arroz. Você pode pegar arroz pra dizer. Essa é boa. Eu pedi um Guaraná também. Porque... Porque não, né? Agora... Sobremesa. 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 Sabe o que é sobremesa, Drew? Dessert. Muito bom. Muito bom. Doente. Isso se chama Romeo and Juliet. Romeo e Julieta. Eu não sei o que é. Kevin, o que é? Tote de leite. Tote de leite. Tote. Tote de leite condensado. Talvez. Leite condensado. Eu não sei. Mas a gente vai provar pra... E Drew, o que você achou do almoço brasileiro? Almoço? O que você acha do almoço brasileiro? Boa. Não. Muito bom. Muito bom. É isso. O que você acha do almoço está... Olha como é... Como se fala... Caputino. Caputino? Parece um pouco Caputino. Caputino, mas muito bom. Não vai cair. Não vai cair. Ok, vai provar. Prova. É legal. É legal, é legal. Muito da hora. Muito da hora. Muito bom. Você manda bem nas gírias. Nas gírias é o Slag, né? Slag. Você manda bem. Você é bom. Eu gosto só dos... Gírias? Gírias, é. No Canadá eu falo só com o Slang. Só com o Slang. Eu amo o Slang. Tem um Slang canadense que eles tem que saber. Especificamente do Montreal. Digo, você está abençoado? Você está abençoado? Você está abençoado. Digo, você está abençoado. Isso é algo assim. Que é o Slang. Que é isso. Que é o Slang. Que é o Slang. Que é o Slang. Agora Drew precisa de Havaianas, ele está andando com botas de cowboy, é um cowboy urbano. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, estou feliz de estar de volta em São Paulo, gravando os vídeos, mostrando o dia a dia, não esqueça de deixar um like e nos vemos na próxima. Peace!